Você consegue imaginar uma cidade onde quase cada esquina é um pedaço da história italiana no Brasil? Pois é, ela existe e fica bem na Serra Gaúcha há pouco mais de uma hora de Caxias do Sul. Vim com o Elzinga aqui que eu te explico. Antônio Prado foi fundado em 1886 e é o eduto mais italiano do Brasil. A cidade tem 48 casas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, formando o maior acervo arquitetônico da imigração italiana em área urbana do mundo. Mas o que realmente chama atenção por lá são as histórias por trás dessas casas. Algumas delas eram mais do que simples moradias. Eram comércios, hotéis e até cassinos na época em que o jogo era permitido. E bem mais, cada casa tem uma plaga com depoimentos de descendentes desses pioneiros contando histórias incríveis como a de uma avó que comprou sua casa com dinheiro de fritar pastéis e você aí reclamando que não consegue ter ideia pra empreender. Se gostou de descobrir isso, me siga pra descobrir mais curiosidades e lugares e histórias que só o Elzinga aqui te conta do Sul do Brasil.